As vezes a minha cabeça parece em faltar parafuso Estão me chamando de novo, é você que está me deixando confuso Vê meu olhar tão distante, já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até escuta que o meu coração Bate dum-dum-dum de saudade, oito querendo você Vem trazer esse amor, arrancar minha dor, eu sou a preferida Bate dum-dum-dum de saudade, volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu, traz o volta ao teu meu Você é minha vida Você é minha cabeça Parafuso Estão me chamando de novo, é você que está me deixando confuso Vê meu olhar tão distante, já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até escuta que o meu coração Bate dum-dum-dum de saudade, oito querendo você Vem trazer esse amor, arrancar minha dor, eu sou a preferida Bate dum-dum de saudade, volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu, traz o seu, traz o seu, traz o seu. Você é minha vida Tá de pum, 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 de saudade Oi, tô querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a minha ferida Tá de pum, 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 de saudade Correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o teu meu Você é minha vida Quando a unha se esquecer de você Eu sinto muito de pedir pra mim Diga por que a unha me deixa tão sozinha Minilinha, meu amor Minilinha, meu amor Precata, cê vai escrever Mandar recados com a minha mão Quero morrer se você te verou Quero morrer se você te verou Minilinha, meu amor Minilinha, meu amor A solidão vai acabar com o rio Se queimando Não vou dar Se você quiser só me dar um destino Já chega, amor Pode voltar Eu não consigo esquecer de pedir pra mim Eu sinto muito de pedir pra mim Diga por que a unha me deixa tão sozinha Minilinha, meu amor Minilinha, meu amor Minilinha, meu amor Minilinha, meu amor Minha, 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 meu amor Você mente quando fala que me ama Você mente em nossa cama quando juro o seu amor Você mente sem fazer nenhum suspense Você mente e me convence que é verdade o que você jurou Você mente sem sequer ficar vermelha Você mente e me aconselha a não mentir Pois você tem um favor Só agora sei o que aconteceu Hoje compreendo que você nasceu De uma grande mentira de amor Você é a maior mentira que já conheci A maior de todas que já descobri As suas mentiras não me causam dor Pois você é a melhor mentira que eu já ouvi A doce mentira comigo A melhor mentira feita pelo Criador Você mente quando diz que me deseja Quando me abraça e beija com carinho e com calor Você mente acreditando ser verdade Você mente sem maldade, sem reconhecer o dor Você mente sem sequer ficar vermelha Você mente e me aconselha a não mentir Você mente sem sequer ficar vermelha Você mente e me aconselha a não mentira que eu já conheci Você mente e me aconselha a não mentira que eu já conheci A maior de todas que já descobri As suas mentiras não me causam dor Pois você é a melhor mentira que eu já ouvi A doce mentira com quem me envolvi A melhor mentira feita pelo Criador Você mente e me aconselha a não mentira que eu já ouvi Você mente e me aconselha a não mentira que eu já conheci A maior de todas que já descobri Mas suas mentiras não me causam dor Rosto que beijei Corpo que abracei Olhos de fazer sonhar São coisas que eu Não posso esquecer Mas pretendo abandonar Que eu já ouvi Segura-se ouvir Frases que escrevi Pra enfeitar nossa ilusão Não importam mais, ficam para trás Talvez em seu coração Não importam mais, ficam para trás Talvez em seu coração Tudo que cantei, que já lhe mostrei Faz parte de uma peça Que eu quis compor, porém me faltou Certa imaginação O que eu consegui, ou não consegui Vivendo junto a você Já se acabou, o vento levou Você sabe bem porquê Já se acabou, o vento levou Você sabe bem porquê A vida é assim, tudo tem um fim Não precisa se guardar Pois se eu sofrer, não culparei você Isso o tempo fará Vou dizer adeus Para os sonhos meus Para os sonhos meus E a tudo que construí Adeus meu amor, sabes bem porquê Sou, obrigado a desistir 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 O pior de tudo Não foi perder tudo O pior de tudo é que no fim De tudo eu perdi você Por isso um dia atravessar na vida E tiver uma queda Pode procurar Pode procurar-me que não vou pagar-me com a mesma moeda Embora sangrando pela ingratidão que me feriu assim Não vou me pingar com a mesma arma que atirou em mim Por isso um dia atravessar na vida E tiver uma queda Pode procurar-me que não vou pagar-me com a mesma moeda Pode procurar-me que não vou pagar-me com a mesma moeda Embora sangrando pela ingratidão que me feriu assim Não vou me pingar com a mesma arma que atirou em mim Pode ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta do meu coração Com esse olhar feio de menina Me fez nascer o peito dessa paixão E agora não dou o direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos os meus Pergunta de louca que eu tenho Pela comigo Calar sua boca bonita Pela primeira vez Com esse olhar feio de menina Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não dou o direito Muito obrigado Lembrando seus olhos bonitos Perdidos os meus Perdidos os meus Perdidos os meus Que vontade louca que eu tenho Quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Desculpa Desculpa Esse meu jeito indenizado É sem querer Que te magoa o coração Sei que nem sempre faço tudo Que sinto Coisas de amor Que não tem explicação Desculpa pelas vezes que eu desfaço Na tentativa de esconder meus sentimentos Quando estou triste eu procuro o seu abraço Então descubra onde estão meus bons momentos Eu te quero mais do que quero feliz Eu sou céu mais do que sol mesmo de mim Eu às vezes me confundo com você E me desespero ao me ver tão seu assim Eu te quero mais do que quero querer Eu sou céu mais do que sol mesmo de mim Eu às vezes me confundo com você E me desespero ao me ver tão seu assim Desculpa por deixar esta saudade Que muitas vezes sei que faz você sofrer Eu me arrependo quando sinto na verdade Que a minha vida vale a pena por você Desculpa pelas coisas que eu não faço Querendo sempre não fazer tanta bobagem Covardemente como sempre por seus braços Desculpa por essa falta de coragem Eu te quero mais do que quero querer Eu sou céu mais do que sol mesmo de mim Eu às vezes me confundo com você E me desespero ao me ver tão seu assim Eu te quero mais do que quero querer Eu sou céu mais do que sol mesmo de mim Eu às vezes me confundo com você E me desespero ao me ver tão seu assim Naqueles tempos tão longe Que você agora lembra Recordações do passado E você agora chora Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nesses anos que passaram Somente eu que sofri Você cantava e sorria Fazia pouco de mim Lá, 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 lá Consegui me libertar De você me separar Fui sozinho caminhando E encontrei um novo amor Meu amor foi você E não quis me amar Agora chora e implora Me pedindo pra voltar Lá, 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 lá Consegui me libertar De você me separar Fui sozinho caminhando Fui sozinho caminhando E encontrei um novo amor Meu amor foi você Meu amor foi você Que não quis me amar Agora chora e implora Me pedindo pra voltar Lá, 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 Que pena, agora não dá mais Eu só queria você, juro, era só você Você não pensou em nosso futuro Você não me compreendeu Você foi egoísta demais Que pena amor, que pena Olha que mulher charmosa Bonita e caprichosa É o meu sonho louco É a fonte maior do desejo Abraços e beijos pra ela é ponto É o caminho que conduz ao mal É a fonte central da minha agonia Em meus sonhos a vejo ao meu lado Por suas mãos, sendo acariciado Com o corpo colado em sua pele macia Acordo triste e lagoado Por meu sonhado e não será real Depois que a chama acender Mulher, o prazer é o ponto final Vem mulher pra minha cama Vem ser a dama deste sonho meu Quero morder no seu rosto E sentir o gosto do corpinho seu Quero morder no seu rosto E sentir o gosto do corpinho seu Acordo triste e magoado Por ter sonhado e não ser real Depois que a chama acender Mulher, o prazer é o ponto final Vem mulher pra minha cama Vem ser a dama desse sol do céu Quero morder no seu rosto E sentir o gosto do corpo do céu Quero morder no seu rosto Esse sol do meu cabeça Parece Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vem ao olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração Doido querendo você Vem trazer o sabor Arrancar minha dor De sua ave ferida Bate dum, dum, dum Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz o volta ao que é meu Você é minha vida Às vezes a minha cabeça Parece Estão me chamando de louco É você que está me deixando confuso Quem vem ao olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até escuta que o meu coração Bate dum, dum, dum Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor De sua ave ferida Bate dum, dum, dum De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz o volta ao que é meu Você é minha vida Eu sei que a minha estrela Vai brilhar E vai fazer você voltar pra mim Lá fora a solidão Vai esperar um de nós dois Mas não vou deixar você sair daqui Meu orgulho nada vai sobrar Vou me entregar de alma e coração É acender a luz que ilumina o nosso amor Tirar nosso querer da escuridão Comprei flores pra ela Saúde Saudade ardendo o tempo Iluminei tudo a felas Era o plano perfeito Telefonei 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 Mas ela viajou Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio Nova York Sei lá Sei lá Acender a estrela Comprei flores pra ela Comprei flores pra ela Saúde Saudade Saudade Ardei Ninguém sabe Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio Nova York Sei lá Acender a estrela Acender a estrela De outro lugar De outro lugar Acender a estrela De outro lugar Telefonei Mas ela viajou Ninguém sabe Ninguém sabe Ninguém sabe onde ela foi Nem quando vai voltar Quem sabe foi pro Rio Nova York Sei lá Acender a estrela Se ela ligar De outro lugar De outro lugar De outro lugar Diga que eu não estou De outro lugar 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 Se ela ligar De outro lugar ли Se ela ligar Outra vez De outro lugar Pode dizer Que eu vou sair Eu já行 Mas se ela insistir Pôde dizer Que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero namorar Entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou Eu quero a história de amor Que tornou passado Esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida sofrer E que eu estou chorando O meu e o meu ouvido A nossa sala é sempre social Daí pra nós a sensação Que eu faço, que eu faço Que eu faço, que eu faço Que eu faço, que eu faço Sofrer com o terceiro Eu sou carinho, amante ideal Cuidado, caroza Eu sou animal, preto, papão e bate-pama Não quero falar com ela Entre eu e ela Não quero falar com ela Entre eu e ela tá tudo acabado O nosso sonho passou É a história de amor Que tornou passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Carícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Vencendo a solidão Só você pra me fazer feliz Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De ser só você e eu Mocinha pra cima na palma da paz Preguntaram pra mim Eu tive um amor Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas hoje estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão só Revanta a mão e joga assim Que eu quero ver Que você não vai se amar Já sofri Já chorei Por alguém Que eu magoei Eu achei que eu era o bom E me fez Tanta coisa rolou Mil promessas de amor Um romance que o cinema não inventou Tudo era tão lindo Tudo era tão lindo Um sonho colorido Parecia não que eu vi Amor descontrolado Se um exagerado Separou ela de mim Hoje eu sei O caro estilmado Só faz o que é errado E acaba tudo em dor E com a dor Eu aprendi A controlar A emoção Se um dia ela voltar Eu vou saber Voltar Do seu coração Eu quero o coral Do Caldas Caldas Assim ó Na 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 Todo mundo Na na Tá bonito assim Na 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 Isso aqui é Caldas Caldas Na 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 Quando estou pensando em tudo aquilo que perdi Das palavras, do sorriso, da sua maneira Sei que já não te mereço, mas penso que sim E sua confiança não confia em mim Perdoa-me Se foi culpa das promessas que nunca cumpri Ou das fantasias todas na minha cabeça Se nasci para querer o seu amor pra mim Não posso deixar terminar assim Perdoa-me Sei que por cada momento que não está comigo é um desafio Perdoa-me Sinto falta do abraço que por tantas vezes me tirou o frio Perdoa-me Vivo conversando apenas com minha tristeza Que o caminho dessa história não termina Perdoa-me 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 Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo. Embate com o brindão, sem nada em comum, já nem sei se te amo. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça na calma. Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma malha história. Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora. Acho melhor perder. Qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo. Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo. Embate com o brindão, sem nada em comum, já nem sei se te amo. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça na calma. Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora. Te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma. Feito um maremoto que sacode tudo, bagunça na calma. Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo. Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora. Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história. Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora. Hoje eu sei que errei. Vim aqui pra te pedir perdão, meu amor. Não tem graça, não tem vida sem o seu amor. Eu pensei e voltei, fui vencido. Era só idão, só você sabe as manhas do meu coração. Andando nas ruas queria te ver, em cada mulher que eu olhava. Na hora do banho amava você, de saudade de nós dois eu chorava. Diz pra mim que me ama, meu amor ainda é teu. Andando nas ruas queria te ver, em cada mulher que eu olhava. E na hora do banho amava você, de saudade de nós dois eu chorava. Diz pra mim que me ama, que o nosso amor não se perdeu. Diz pra mim que me ama, meu amor ainda é teu. E na hora do banho amava você, de saudade de nós dois eu chorava. Diz pra mim que me ama, meu amor ainda é teu. Diz pra mim que me ama, meu amor ainda é teu. Diz pra mim que me ama, meu amor ainda é teu. Às vezes eu ligo pra casa e ela não está. Diz pra mim que me ama, meu amor ainda é teu. É sempre a mesma história que ela tem pra contar. Diz que foi ao dentista, que foi ao mercado, que foi fazer compras. Sempre que eu olho pra ela, ela está tão distante Me vem na cabeça, será que ela tem um amante? Quando me olho no espelho, eu me acho bonito Amante ideal, cheio de amor pra dar Se ela sai com outro, isso eu não acredito Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasto até o trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela pra jantar Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasto até o trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela pra jantar Sempre que eu olho pra ela, ela está tão distante Me vem na cabeça, será que ela tem um amante? Quando me olho no espelho, eu me acho bonito Amante ideal, cheio de amor pra dar Se ela sai com outro, isso eu não acredito Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasto até o trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela pra jantar Hoje mesmo eu levo ela pra jantar Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasto até o trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela pra jantar Nunca pus a mão no fogo por ninguém Mas por ela eu arrasto até o trem Vou mandar o meu ciúme passear Hoje mesmo eu levo ela pra jantar Chega de andar por aí carregando o passado Melhor andar só que mal acompanhado Não quero saber de amor de motel Chega de fazer escada pra outro subir De fazer a cama pra outro dormir Eu quero um amor que me leve pro céu Não dá pra ficar com esse cheiro de amor Grudado no corpo, bailando no ar Não dá pra ficar com você na cabeça Levanta esse sonho por todo lugar Não dá pra ficar com esse cheiro de amor Grudado no corpo, bailando no ar Não dá pra ficar com você na cabeça Levanta esse sonho por todo lugar Chega de andar por aí carregando o passado Melhor andar só que mal acompanhado Não quero saber de amor de motel Chega de fazer escada pra outro subir De fazer a cama pra outro dormir Eu quero um amor que me leve pro céu Não dá pra ficar com esse cheiro de amor Grudado no corpo, bailando no ar Não dá pra ficar com você na cabeça Levanta esse sonho por todo lugar Não dá pra ficar com esse cheiro de amor Grudado no corpo, bailando no ar Não dá pra ficar com você na cabeça Levanta esse sonho por todo lugar Não dá pra ficar com esse cheiro de amor Grudado no corpo, bailando no ar Não dá pra ficar com você na cabeça Levanta esse sonho por todo lugar Não dá pra ficar com esse cheiro de amor Grudado no corpo, bailando no ar Não dá pra ficar com você na cabeça Levanta esse sonho por todo lugar Não dá pra ficar com esse cheiro de amor Grudado no corpo, bailando no ar Não dá pra ficar com você na cabeça Meu amor, vem seus desejos Seus desejos, meu prazer Nem precisa dizer nada Pra tentar me convencer Seu amor será pecado Deus até pode notar Quando vê virá de lado Só pra ver no que vai dar O seu amor tem um jeito Que consegue pensar Se quebrar esse feitiço Sei lá, sei lá O seu amor tem malícia Que se espalha em seu olhar Toda vez que ela me atiça Sei lá, sei lá Ela é temposa e parceira Flor de paixão O seu amor que eu rasteira No meu coração Ela é temposa e parceira Flor de paixão O seu amor que eu rasteira E ganhou o meu coração Meu amor tem seus desejos Seus desejos, meu prazer Nem precisa dizer nada Pra tentar me convencer Seu amor será pecado Deus até pode notar Quando vê virá de lado Só pra ver no que vai dar O seu amor tem um jeito Que consegue pensar Se quebrar esse feitiço Sei lá, sei lá O seu amor tem malícia Que se espalha em seu olhar Toda vez que ela me atiça Sei lá, sei lá Ela é temposa e parceira Flor de paixão O seu amor tem um jeito O seu amor eu rasteira E ganhou o meu coração Ela é temposa e parceira Flor de paixão O seu amor eu rasteira E ganhou o meu coração Ela é temposa e parceira Flor de paixão O seu amor eu rasteira E ganhou o meu coração Ela é temposa e parceira Flor de paixão O seu amor eu rasteira E ganhou o meu coração Ela é temposa e parceira Flor de paixão Pelas curvas do seu corpo Eu viajo em disparada Sou um viajante louco Sem destino de chegada Pelas curvas do seu corpo Eu me perco e me acho Se o cansaço me dá um sorriso Me estaciono em seu abraço Seus olhos são dois faróis Que iluminam meu caminho No doce da sua voz No doce da sua voz Me abasteço de carinho Seus seios são as montanhas Pro sol do amor nascer Seu beijão Seu beijão Assofio de um pássaro Que canta pra eu amar você Seu beijão Assofio de um pássaro Que canta pra eu amar você Pelas curvas do seu corpo Eu viajo sem receio Na descida da paixão Sem ter medo eu solto os freios Pelas curvas do seu corpo Sou menino Sou menino Sou gigante Me habito nos seus sonhos Fico fera no volante Seus olhos são dois faróis Que iluminam meu caminho No doce da sua voz Me abasteço de carinho Seus seios são as montanhas Pro sol do amor nascer Seu beijão Assofio de um pássaro Que canta pra eu amar você Seu beijão Assofio de um pássaro Que canta pra eu amar você